Tudo até aqui nesta noite Declaro pra Jesus Você é verdadeiro adorador O que você vai fazer Que eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus com o homem A poder pra Jesus A ele é a honra A ele é a honra E o amor Glória a Deus Glória a Deus Sinto o nome de Deus Abandonar este Deus O homem não pode mais A palavra dele Eu não não pode mais Sinto o nome de Deus Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus em Deus Deus Senhor Bendito seja